Gente, o vídeo de hoje vai ser sobre essas frases que vocês viram bem no início aqui do vídeo, que são frases que eu recebo toda semana, de pessoas conhecidas, de amigos, de desconhecidos que acabaram descobrindo o canal e se identificaram com o lifestyle do estilo de vida que eu tenho aqui nos Estados Unidos e acabam me procurando para tirar algumas dúvidas e principalmente para desabafar. Então, eu resolvi fazer esse vídeo para contar um pouco para vocês de como que é a vida, pelo menos o início da vida, de alguém que decide sair do Brasil, abandonar o Brasil ou largar o Brasil, como muita gente acaba me dizendo nas mensagens. Bom, é preciso que você saiba que quando você resolve abandonar o Brasil, eu não gosto de usar essa palavra abandonar, porque eu acho que a gente nunca pode abandonar a nossa pátria, onde a gente vive, a gente simplesmente escolhe viver em outro país, mas isso não significa que a gente possa voltar a morar no nosso país, afinal ele é o único que vai estar ali de braços abertos para a gente se qualquer coisa acontecer no destino que você está morando atualmente. Então, isso tem que ficar muito claro. Eu não gosto de usar também a palavra largar o Brasil. Eu gosto de usar a palavra mudança, porque eu acho que essa palavra é uma palavra que encoraja muito a gente. Quando a gente ouve a palavra mudança, geralmente a gente pensa, não, eu quero mudar de vida, eu quero mudar de vida, e é uma palavra tão forte que querendo ou não nos encoraja a tomar muitas decisões. E a decisão de mudar de vida, a decisão de mudar de país, ela é uma decisão que precisa ser muito bem pensada e planejada. Não é uma coisa que simplesmente você larga na rede, estou indo embora e deu, não. Ela precisa ser planejada e é muitas vezes planejada com cuidado. Eu não estou dizendo que você tem que ficar anos planejando, não é bem por aí. Mas você precisa ter ciência de que simplesmente mudar de país, mudar de onde você vive e ir para outro país, gera muitas consequências e muitas vezes muita gente não está preparado para esse tipo de consequência. Então é importante que tenha alguém que passe por isso e que possa compartilhar um pouco dessas experiências com vocês. Talvez encoraje você muito mais a mudar de vida, caso você deseja mudar de país, ter uma experiência internacional, ou também faz você realizar muitas vezes que nem sempre essa mudança, você está preparado para essa mudança, nem sempre ela está ali naquele momento certo para você. Muitas vezes a mudança, ela precisa de tempo de maturação. Você precisa ter maturidade para tomar essa decisão. E não pode ser uma coisa simplesmente de cabeça quente. Ah, estou trabalhando demais no Brasil, estou pagando muito imposto, Deus, chega, não quero mais ficar aqui e vou embora. Também não pode ser tomar de decisão de cabeça quente, gente. Ela tem que ser uma decisão muito bem planejada, sim. Por quê? Porque quando a gente muda de país, a gente muda tudo. Tudo mesmo. Muda a língua, obviamente. Muda o estilo de vida, obviamente. Muda os custos de vida, também. E muita gente não está preparada para isso. Eu conheço muitas pessoas que vieram para os Estados Unidos, por exemplo, eu vou utilizar os Estados Unidos, que é onde eu estou morando atualmente. Muita gente vem para cá achando que vai ter uma vida maravilhosa e se frustra. Não está preparado para isso ainda e acaba voltando para o Brasil. Eu conheço muita gente que acabou vindo para cá achando que ia ter uma qualidade de vida excelente e acabou descobrindo que trabalhava muito mais aqui e não era isso que ela queria. E acabou voltando para o Brasil. Conheço gente que veio para cá e acabou se frustrando. Acabou descobrindo que morando aqui nos Estados Unidos sozinho, convivendo com a solidão, sentia muito mais falta da família, da mãe, do pai, dos irmãos. Descobriu que realmente, estando longe deles, não fazia sentido. E acabou voltando. Teve gente que veio para cá achando que poderia trabalhar em qualquer coisa. Era gerente de banco no Brasil, veio para cá para ser delivery, para ser entregador de pizza. Acabou ficando alguns meses aqui como entregador de pizza e realizou que não era essa a vida que queria ter. Mesmo ganhando em dólares. Por quê? Porque muitas vezes você mudando a sua vida, morando em outro país, você precisa começar do zero. E começar do zero não é para qualquer um. É para quem realmente tem a mentalidade de saber que vai começar do zero. Que vai começar a construir tudo novamente. Assim como você construiu a sua carreira lá no Brasil. Em outro país vai ser a mesma coisa. A diferença é que as dificuldades vão ser um pouco maiores. Por quê? Porque você vai ter a barreira da língua. Para você trabalhar aqui, você vai precisar falar pelo menos um inglês legal. Não vai ser aquela coisa, Hi, how are you? Não. Você vai precisar ter um inglês legal. Porque ninguém vai te dar emprego se você não poder ter uma conversação. Porque aquele emprego que você acha que você vai conseguir fácil, tem fila, gente. Tem fila de gente querendo. A concorrência vai ser muito grande também. Então você tem que estar ciente que vindo para os Estados Unidos, você vai enfrentar sim concorrência, porque tem muita gente vindo para cá querendo trabalhar. Você vai ter a barreira da língua, você vai ter a frustração. Sim, ela acontece. E eu sei que ninguém gosta de dizer que está frustrado, ninguém gosta de falar essa palavra frustração, porque ela é uma palavra que machuca, é uma palavra que dói, porque nem todo mundo está consciente de que possa acontecer. Mas ela pode acontecer. E você vai se frustrar várias vezes. Só que tem uma diferença. Você pode se frustrar e continuar de pé, lutando dia após dia, até conseguir o seu objetivo. Mas tem gente que não vai conseguir lidar com ela e vai acabar voltando. Só que isso também não significa que você voltando para o Brasil depois de passar um tempo aqui, que você simplesmente desistiu ou que você fracassou. Não, muito pelo contrário, gente. Isso não é sinônimo de fracasso. É sinônimo de mostrar para você mesma que você conseguiu, que você veio até aqui, que você tentou uma vida nova, você viu que de repente essa não era a vida nova que você queria e que a vida que você realmente almejava estava lá, e aquela que você tinha abandonado. Acontece. A vida não é igual para todo mundo. Os objetivos não são iguais. E nem sempre o que vai ser bom para mim vai ser bom para você. E a gente tem que estar ciente disso. A gente tem que estar ciente que os primeiros meses num novo país são os mais complicados. O primeiro mês eu não digo tanto, porque o primeiro mês é o mês do oba-oba, que a gente costuma dizer. Você não conhece ninguém, você não conhece nada. Então você quer viajar, você quer conhecer os lugares, você quer tirar aquela selfie naquele lugar que você via nos filmes. Você quer poder conversar com as pessoas, você quer poder fazer novas amizades, você quer poder sentir o cheiro do novo. Isso é maravilhoso. Eu acho que é aquele mês da excitação, que a gente realmente fica enlouquecido para ver tudo. Só que o segundo mês é aquele mês que nos dá um pouco de depressão. Sabe por quê? Porque é o mês que você tem que correr atrás. Porque você realiza que você não está aqui a turismo, não. Você está aqui para morar, para viver. E quando você está aqui para morar e para viver, é outro tipo de vida, é outra rotina. Você tem que correr atrás, você tem que buscar um emprego, que você tem que se manter. E aí você entra naquela dura realidade. Sabe aquela coisa que você vê lá nos filmes no Brasil, que você pensa, nossa, eu quero ir para os Estados Unidos, porque é a terra das oportunidades, lá o pessoal não trabalha muito. E ganha bem. Consegue viver, viajar o mundo. Gente, uma coisa é preciso ser dita. Americano trabalha muito. A maioria aqui não tem só um emprego, não. Tem dois. Aqui não existe carga horária mínima ou carga horária máxima. Aqui você trabalha realmente o quanto você acha que você consegue trabalhar. Você tem que estar preparado para esse choque de realidade também. Aqui você muitas vezes vai achar que você vai trabalhar menos do que você trabalhava no Brasil. Às vezes você vai trabalhar muito mais. E vai trabalhar para poder pagar o quê? As suas contas em dólares aqui também. Então venha preparado para isso. O aluguel, pelo menos aqui na Califórnia, no estado onde eu moro, se você quiser pagar um aluguel legal, em média você vai pagar em torno de 500 dólares por mês para dividir quarto, não apartamento, dividir quarto, sim, quarto com um, dois ou três. Se você quiser dividir um apartamento, ter o seu quarto privado num apartamento, por exemplo, você vai pagar em torno de 700, 800 dólares por mês, até mil, mil e cem dólares, dependendo da região onde você vai morar. Você vai pagar por um quarto sozinho. Se você quiser alugar um apartamento para você, você vai desembolsar dependendo da região que você mora, eu vou dizer aí uma média de mil e trezentos dólares para mais, para mais, gente. Eu estou chutando porque dependendo da região onde você vai morar. Se for região mais de perto da praia, muito mais caro. E assim vai. E outra, para você conseguir alugar um apartamento aqui, você tem que ter crédito aqui nos Estados Unidos. E fazer crédito é a parte mais complicada, porque não é que nem no Brasil, não, onde a gente consegue ter um cartão de crédito facilitado, onde a gente tem um crédito legal por mês, onde você pode parcelar, que não existe isso. Então, a gente também acaba refazendo a nossa vida financeira também. Eu sei, muitas vezes é difícil a gente falar um pouco dessa realidade, mas isso não significa que você vai desistir do seu sonho de morar nos Estados Unidos ou em outro lugar do mundo. Não, muito pelo contrário. Isso significa que você tem que ter só planejamento. Saber que você vai encontrar essas dificuldades e que você não vai ser o único, não. E aí entra aquela prova que todo mundo sempre fala, que é a prova de resistência. Saber até quanto você consegue ficar em outro país e simplesmente sobreviver nele. Mostrar que você realmente pode. A mudança de vida é algo muito difícil de conseguir. É uma coisa muito mais complicada, muito mais difícil. Mas ela não é impossível. Se você quer, você planeja e você faz. A vida está aí para todo mundo, gente. É só preciso saber que existem barreiras. Essas barreiras não são fáceis. Mas quando você ultrapassa elas, quando você consegue, você vê um mundo de possibilidades na sua frente. Então planeje. Quer mudar de vida? Planeje. Recomeçar não é fácil. Não é impossível também. Planeje o quanto que você vai poder gastar por mês. O quanto que você vai poder se virar aqui. Porque uma coisa é certa. Quando você muda de país, você tem que ter no mínimo uma situação financeira, um valor para você se manter nos seus primeiros três meses. Porque muita gente acha que vai conseguir emprego logo no primeiro mês que chega aqui. E não é assim que funciona. Muitas vezes vai levar dois, três, quatro, cinco meses. Então venha preparado já com uma grana já para se manter por três meses. Depois que você passa pelo período de frustração, você vai começando a entender como que funciona a sua nova vida. E aí tudo vai começando a ficar mais fácil, digamos assim. Mas a luta é diária. Assim como é no Brasil. É uma luta diária. Não é fácil. Você precisa correr contra o tempo. Você precisa trabalhar muito. Você precisa se manter. Mas ao mesmo tempo, você está vivendo uma experiência de estar morando em outro país, conhecendo muita gente bacana e aprendendo a se virar. Aprendendo a lidar com a solidão. Aprendendo a lidar com a frustração. Aprendendo a lidar com vários sentimentos. Porque quando você muda de país, os sentimentos ficam muito mais aflorados. Tudo que você vive é intenso demais. Juro para vocês. Em três meses, muita coisa acontece na sua vida. E parece que aconteceu tudo em um ano. Parece que você está aqui há um ano e você está aqui há só três meses. Mas tanta coisa aconteceu. É intenso demais. Mas vale a pena. Coragem e mudança são duas palavras muito importantes. E a minha pergunta é você está preparado para recomeçar? Você tem coragem para recomeçar? Se você tem, comece agora. Se você precisar de ajuda, manda um alô que eu tento ajudar também. Eu vou trazer mais vídeos para vocês desses tipos de vídeos. Eu pretendo trazer mais para vocês porque sempre surgem frasezinhas ou outras de pessoas querendo saber como é que é a vida aqui. Então, eu vou querer ajudar vocês também nesse sentido. Se inscrevam no canal, comentem, curtem, compartilhem o vídeo. Eu tenho certeza que muita gente tem dúvidas em relação a essa mudança, em relação a esse recomeçar. Lembre-se, você vai lidar com várias sensações. frustração, solidão, o que mais? Sofrência, sensibilidade. É normal, gente. É normal mesmo. Mas faz parte de todo o processo de mudança, se você realmente quer ele. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.